Esse é o Embraer E-195 E-2, a maior aeronave comercial produzida no Brasil. A família Embraer E-Jets E-2 é uma linha de aeronaves desenvolvida pela empresa brasileira aeroespacial Embraer para substituir os antigos aviões e jets da empresa, que foram introduzidos ao mercado em 2004 e conta atualmente com cerca de 1.352 aeronaves fabricadas. Em novembro de 2011, a Embraer anunciou o desenvolvimento de suas versões renovadas da família E-Jets. As variantes irão competir com os A-220 da Airbus, que faz parte da aquisição dos modelos Bombardier C-Series por parte da Airbus, os transformando em A-220. Algo semelhante aconteceu com a Boeing, que tentou adquirir a parte de aeronaves comerciais da Embraer, como as linhas E-Jet e E-Jet 2, como uma resposta à parceria entre a Airbus e a Bombardier. No entanto, a Boeing decidiu rescindir o contrato. Alright, let's talk about the plane. O E-Jet 195 E-2 conta com as seguintes especificações. Capacidade de 80 a 144 passageiros Comprimento de 41,5 metros Altura de 10,9 metros Peso máximo de decolagem de 59.400 quilos Peso máximo de carga de 15.150 quilos Pista mínima para decolagem de 1.950 metros Pista mínima para pouso de 1.350 metros Velocidade máxima de 870 quilômetros por hora Alcance de 4.600 quilômetros Altitude máxima de 41.000 pés ou 12.500 metros E dois motores turbofans Pratt & Whitney PW1900G O primeiro modelo de avião dessa família a ser entregue foi um E-190 E-2 para a companhia norueguesa Wide Ruin Não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei falar norueguesa E a primeira empresa a receber o E-195 E-2 O maior avião comercial fabricado em solo brasileiro Foi a Azul Linhas Aéreas Cada modelo do E-195 E-2 Custa aproximadamente 65,6 milhões de dólares Equivalente a 347 milhões de reais E hoje é considerado um dos mais caros da empresa brasileira Bom, eu espero que você tenha gostado Que Deus abençoe e até mais Tchau 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 Tchau